Salve, brejeiros! Mais um bebê sem ver, o melhor review de... O que é? De cegos? Isso, de cegos. Não, esse aqui é o review mais democrático, porque cegos também podem fazer, cara. Pode, pode. É sem ver e todo mundo pode tomar. E a gente fala qual é a cerveja, então dá pra você pedir a experiência e só vai faltar fazer um braille. O QR Code. É, mas tem que fazer um braille, né? É, o QR Code. Eu só sei fazer braille. E quer participar, na verdade, de uma experiência muito melhor, porque esse é o clube de cervejas que realmente você vai pegar cervejas das cervejarias mais hypadas, que você não encontraria na sua cidade com um preço muito bom e vai degustar junto com a gente. Olha que beleza, cerveja e conteúdo da Nampe. É isso aí, né? Essa daqui é dogma, né? Então, quem já assinou, já esgotou, não tem possibilidade, pode já assinar pra próxima. Essa aqui é da dogma, daqui a pouco a gente vai tomar. Mas, vamos começar. O nosso programa, mais um programa de experiência universitária. Nossa, é, vai vir, tá? Água no... No gravador, aqui no radiador. E no próximo programa, terá apoiadores participando com a gente também. Então, se você ainda não é apoiador, é a partir de dois realizinhos. Isso aí, você faz uma experiência junto conosco. É, bom que essa experiência não vai ter gente jogando água em você. Até a experiência do Splash. Não confunda com o Bikini Splash. Bikini Splash? Bikini Splash era um filme que passava no SBT. Era um lava-rápido. Do pro lado... É um caramelo. É. Nossa, na cara, assim. Talvez caramelo demais, talvez. Não, isso aqui tem cheiro de cerveja tradicional. Não, não. Tradicional que eu digo quando começou a... É, assim, que pegou uma viagem da hora no container. Pastorizado, master. Ficou um mês pra ser liberado em Santos. Ou em Navegantes. É, porque ou pasteurizou, essa beija pasteurizada. Não, quantas vezes foi pasteurizada? Essa é a pergunta. Quantos do peso? Foi na fábrica, foi no container e na prateleira. O que é a pasteurização? Comentem, explique. Quando tem a ovelha, ela gosta de... Cala a boca, vai. Pasteurização é um processo que acontece o seguinte. Igual quando você faz com leite. Você vai, esquenta. A cerveja tá pronta. Vai lá e dá uma carga de calor. 70 graus. Isso. E aí tem um período de tempo. Normalmente, as principais pasteurizadoras são de túnel. Então, é uma esteirinha que ela vai passando e ela fica um tempo lá. Quanto mais tempo, mais UPs. Mais unidades de pasteurização. Quanto mais rápido passa, melhor. E aí a gente até comenta sempre. Mano, no máximo 5 UPs e tal. E lata 2 UPs a menos, sempre porque troca mais calor. É um choque térmico. É isso. Pra matar bactéria. Basicamente é isso. Uma pena porque matou a cerveja. Dá pra ver que é provavelmente uma IPA. Tem um saborzinho. Assim, eu não acho que é só pasteurização. Eu acho que tem um tempo também. Tem um tempo. Não, e ela é tradicional, usou, né? Aquela receita clássica. Não é. Não é, não é? Não, não. De IPA, sim. Até pela cor, ela não é toda. Não, ela tem sabor de caramelo. Eu acho que assim, eles mantiveram o caramelo de uma clássica West Coast. Só colocaram o caramelo. Caramelo de pasteurização. Um caramelo mais claro. Só que a quantidade tá muito alta ainda. Tá. Ó. E ficou doce. É, é uma pena. Pra mim, a pasteurização matou a breja. Eu gosto dessa porque ela tem um quê de nostalgia, sabe? É, muito, muito, total. Lembra quando eu tomava aquela Scoop, aquela Racer 5? E falava, olha que breja foda, hein? Nossa, isso me lembra 10 anos atrás, né? Da importadora, o evento da importadora, que eu tomei Racer 5 como se fosse... Nossa. Grama. Top. Aí, lá, muito louco. Quarta-feira. 2.7. 2.7. 2.1. Ó, tem um aroma do outro lado. Vai, é uma receita que vai bastante duplo até. Manteve um tanto de aroma. Vamos descobrir o que tem. Tem cheiro, gostinha. Neko IPA. Ah, é da, é da, é da Japas. É da Japas. Neko, Neko, Neko é gato. E aí, tem o Manequineco. Ah, aquele que fica balançando o bracinho, né? Que atrai riqueza. Agora, o que será que tem pra... É uma América IPA com adição de sorte. Não deu tanta sorte essa. Deu revesto essa. Essa deu sorte horrível. Gente, não, mas que lúpulo... Elas estão fazendo aonde? Eu achei, eu pensei agora, será que tem um wasabi, alguma coisa assim, algum tempero... Que dá essa... De sorte. Não, porque o wasabi, ele tem esse... Essa amargura, assim. Eu não achei que tinha wasabi. Elas têm... Elas têm a adolescência. Quando tem wasabi, elas falam. Ó, você conhece o Manequineco, um dos amuletos mais famosos do Japão. O gato da sorte. Tem vários significados. Por exemplo, com a pata esquerda levantada, traz clientes. Com a pata direita levantada, traz fortuna. Ela adiciona a essa receita um novo ingrediente. Sorte, mentaliza uma coisa boa e dê um gole dessa IPA super cítrica. E ela ainda é envasada, envaja a paulistidade. Ah, dá, tia. É, enfim. Mas cozinhou de novo. Eu não sei como que tá a diva... Eu acho que é tempo, viu? Fabricou 12,21, vale até 12 de 22. Então, ainda... Ah, já tem seis meses, né? É, sete, oito meses. Tá, mas não interessa. Oito, não, interessa, interessa. Para a IPA, interessa. Eu acho que a questão foi o tempo. E não deve ter ficado refrigerada, provavelmente. Então, ela pasteurizou na prateleira. É, pode ser. Então, próxima ressalva aí. Voando várias panas, pode ser aladinhas. Gente, a gente participou de um evento... Geek. Não vou falar onde, falando do cachado. Mas tocou uma das bandas que tocou. Era uma orquestra. Nossa! E eu nunca... Tetris da depressão. É, é. A gente vai estocar aladinho, mas sério, era a morte do aladinho. Era... Funeral do aladinho. Era mais lento, assim. É, qualquer coisa, você coloca em slow motion. Ou fica engraçado, ou fica triste. Falar em aladinho, eu recomendo muito a banda Narni, que eles tocam aquela música de abertura do aladinho. É bem bacana. Vamos falar dessa cerveja. Está muito aleatório. O que é isso? Tem canela. Canela com lúpulo. Não, canela, canela de gente. É a canela do lúpulo. Quê? Tem mel, cara. Tem uma nota de mel. Não, mas é um... Parece aquela caninha. Não, o caninha é outro cara. Ele gosta de frigelis de melão. O aperitivo é o frigelis. Inclusive, o cara que faz lá o choque de cultura, ele pegou o estereótipo para o caninha para fazer um dos personagens lá. Ela tem um... Mel, para mim, mel. Cara, para mim parece canela mesmo. Não, não, é uma amargor. Bainha de canela, aquela redondona dura para caramba. Gente, o que é isso? Sim. Eu conheço. É canela, prova. Não, 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 esse é amargor. É canela, prova. Não é canela, não. É limão. É limão. Ah, isso aqui lembra o quê? A mãe falando, ó, é docinho esse remédio. Daí a criança, é cheiro de morango. Daí a criança toma... Parece uma perna nervosa. Daí a mãe fecha a boca dela para ela engolir tudo. Parece uma perna nervosa, né? Igual cachorro, né? É verdade. Quando eu era criança, eu também não gostava de comer. E aí minha avó me colocava no colo do meu avô. De asco lático. Meu avô me segurava e ela fazia vitamina com beterraba, com tudo. Nossa. Aí eu não queria... Aí ela fazia... Igual eu dou remédio para o meu gato. Você vai falar isso agora? Coloca na guela. Ela abria, coloca a colher e fechava a minha boca. Só faltava ficar fazendo assim. Vai, Leandro, drag a boca que a gente vai fazer. É, é uma do Leandre Weiss, bro. Bem nervais. A do Leandre é melhor. Mas assim, eu já tomei bastante sour. Mesmo não querrindo, eu já tomei bastante. E essa não tá... Não tá. O quê? Você sente quando não tá. Não tá o quê? Quando não é pra rolar. Ah, eu achei que rolou. Quando aquele date, você sabe... Era melhor ter ficado em casa. Eu achei que rolou. Então esse amargorzinho, no primeiro gole dá uma assustada, mas passa depois. Ele vai ficando gostosinho. É, você vai bebendo, né? De repente o Deus fala assim, ó, se eu bebeu o suficiente, vai ficar bacana. Três, vai. Três ponto seis. A Beli Nervais tá um pouquinho desequilibrada. Um ponto três. Tem essa canela aqui, eu achei estranhíssima. Não é, cara. Eu sei, não deve ser canela. O que é isso? Laranjeiras. Laranjeiras. Beli Nervais, carioca e tem o quê? É só carioca. Mel de laranjeira? Carioca, brilha, malte, trigo, laranja, lúpula e levedura. Então é laranja. Não, não, não. Uma laranja, porra, é... Laranja é um adjunto muito legal pra colocar na cerveja. Muito legal. E, cara, parece ser um limão, né? Que laranja que é essa? Não, é que é uma Beli Nervais. Beli Nervais tem cheiro de canela. Nossa, amei o rótulo. Lindo. Lindo, né? Lindo, lindo. O primeiro momento achei que era tipo Sakura, tipo, achei que era da Japas até lá. A música do All Star Azul lá. Que? Da Caça Elia. Que All Star Azul, gente? O que você tá arrumando? Não conheço, não. Parte da Laranjeiras, tá? O All Star Azul. Você não... Caralho, você é música? Musicista? E daí? Caça Elia. Nunca foi muito melhor. Mas o que? O preço 3, o número lá que é seu andar. Você não lembrou essa música? É que o primeiro Caça Elia era só intérprete. Deve ser do nome do Reis. Ok, mas ela cantou. Essa música foi famosa por causa dela cantando do All Star Azul. Qual o segundo sol chegar? Não sei. Caralho, mano. Agora você vai... Ah, filha, ó. Os comentários aí tem que falar. Pô, o Leandro manja mais de música aí, ó. Manja. Caça Elia. Nossa, agora... Agora já pode... A realidade. Já pode... Ser maestro na Oseste. Isso aí. Ah, cara, pô. Eu tô indo pra... Agora é a hora de... Gritar. Gritar. Não, eu não vou. Vai, segue. Experiência ao Beber Sem Ver! Eu sou um cara elegante. Apesar de não ter rosto dele. Ou, como você gosta de música, eu vou fazer um... Experiência ao Beber Sem Ver! Para isso, eu não gostaria de música, né? Vai daí! Ah, tá vendo? Já provou que não é um bom música. Ah, gritaria? Você tá brigando com o vizinho. Vamos lá, pega a sua latinha. Pega a merdinha. 205. É isso aí. Enquanto você pega essa latinha e vai abrindo, já... Ó, escorrega esse dedo pra você curtir esse vídeo aí também. Escorrega essa mão. E na descrição você pode adquirir através só de assinatura. Você perdeu esse mês, hein? Perdeu. Vai perder o próximo? Pô... Aí é sacanagem. Nossa! A cor que o Leandro gosta. É a cor da pele do Leandro. A cor que o Leandro gosta. É a cor de arroz, é isso? Não. Tem umas rice lager agora. Vai saber. Essa tem... Falando em rice lager. Limãozinho. Essa tem limão. Então cítrico. Falando em rice lager. Cara, tá extremamente lupulada, né? Um resinoso. Cadu. Double brale. Double brale? Double brale. Os caras preferem pegar o hype dos americanos do que pegar o nosso hype train. Então é... Você acha que é... Não, mas falta amargor pra ser codipa. Tem amargor. É codipa. Em vez de pegar o nosso hype... Mas tá pasteurizada para um caralho. O hype que a gente tá construindo, ele pega o hype de fora. Porque parece que de fora é mais caro, é melhor. Tá pasteurizado ou não? É o lúpulo que deu esse... Não. Não tá pasteurizado. É o lúpulo que deu esse... Só que não pasteuriza. Pra mim, se for uma code IPA, é uma code falta malte. É uma tele... Cara, mas assim, code IPA normalmente tem um teror alcoólico razoável. Tem, mas eu tomei uma... É que você não foi na festa. A code IPA da festa, que era da dogma. Meu sistema imunológico... Ele saiu lambendo o chão antes da festa. É, três doses de vacina, eu não vou lamber um corrimão. Agora com cinco, né? Aliás, precisamos tomar a nossa quarta dose. Tomem vacina, gente. Tomem vacina. Ele passa só no corrente e não faz. Eu tomei, eu adoro. Eu tenho duas. Eu só não tomei porque eu tô repenhando a cirurgia assim. Se eu puder, eu já vou tomar. É isso aí. Eu dou trombola. Aqui pra mim tem uma questão. A relação BUG1 tá errada. Então, assim, tá mais amarga pro corpo dela e não tem açúcar residual. Se fosse pra linha da Braly, essa breja tava do cara. Ia ser muito parecendo com a de arroz lá que a gente fez, da Brava Terra. Sim. A base, né? Se bem que a gente usou Viena, né? Mas, cara, uma breja com adjunto... Se bem que a sua virou quase um mingau. Agora ela tá clarificando. Tá clarificando? Ainda não tá assim, mas... Meu sonho é a dogma fazer uma Braly. É. E aí, dogma, bora? Você já fez? Você já fez? Versão inteira. Fazer uma boa mesmo. Não, não. Isso aqui tá bom, cara. Tá bom, mano. Só um amarguinho. Porque ela é muito seca. O final não aguenta tanto lucro. Mas, cara... Eu gostei. Como? Eu vou dar nota de Braly. Ou Império. Braly. Império, bora. Com o Braly. Cara, eu queria ver a dogma mandar uma... Vocês têm que fazer o próximo... Na verdade, se a dogma fizer uma Braly... Pra daí evoluir, gente. Se a dogma fizer uma Braly, ela vai fazer várias. Porque vai ficar tão bom e tão barato... Não, daí vai fazer teste de lucro... E a ideia é essa? Vai ficar BR Lover. Cintra. É BR... Aí, ó. Aí, dogma. Porra. Já tem o brainstorming. Manda, manda no direct lá pra eles. Manda no Instagram. Fala. Fala. Falar pra você fazer uma Brasília aí. Nós já fomos mais próximos. Junta aí, junta aí. Não, mas o público... A dogma não faz cerveja pra gente. Faz pro público. 2.9. 3.7. 3.1. Império é o Braly. Fantástico. O armador ficou pouca cima... Porque ela não tem muito residual. Poucassima. Mas, parabéns aí, Brunão. Tananananã. Ah, um monte milagre. O quê? É outro? Ah. E a Overlight é uma low carb. Secou até a alma. Ah, a gente tomou ela. Tomou ela. Que a gente faz o Dogma Room Project. Ah, session... Ultra session. É uma APA low carb. Ah, mas era... É verdade. Cítrica, seca e floral. Basicamente, quase uma Braly mesmo. Eu não sei se era porque era de manhã, que eu não lembrava tanto desse sabor. Olha, eu tomar cerveja de manhã, eu vou lembrar. Não, porque... Eu lembro que tava uma marmora um pouquinho assim. É. Ah, tá, mas... Ah, entendi. Deve ter o Glitz. Deve ser baixinho. Como é low carb, você tem que usar enzima pra ela secar bastante. Então, vai, pra 20 litros você usaria 2kg de malt. E daí ela... Como é assim, vai, 1.030, 1.035, seca até 1.000 e... Por isso que é bom usar adjunto. E a Braly é muito bom isso. Não, deve ter usado adjunto também, cara. Tem adjunto aí que tem menos caloria do que... Parabéns, Dogma, você fez uma Braly. Você fez uma Braly. Agora, chama nós aqui, junto. Chama. Desenvolver junto a receta pra explicar. Pra vocês o conceito. O que foi? Você quer mais? Tó? Tó? Tem, tem uma latinha. Pode perder. Pronto, é. Então, o Cadu vai se despedir. Eu vou tomar a primeira Braly da Dogma. É isso aí. Parabéns pela Brasília. Gente, a segunda cervejaria que não assume que é Braly, mas tem Braly. A primeira, o Ivan, né? Não é, Ivan? Toma vergonha na casa e assume a Braly local. Aliás, Ivan, queremos você aqui participando com a gente de um bebê sem ver. Quando estiver em São Paulo. Não, mas quando ele vai pra São Paulo, avisa nós. No dia exato, na hora exata. É isso aí. No cronograma perfeito. É isso. Tá semana que vem. É isso. Com experiência, com os apoiadores. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti